É o Dudu Kishu, que brase dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa e só não me arrumar Tô pediu pra eu te botar e eu boto compressão Então vai já se preparar na rabatomata Pô, na rabatomata Pô, se pê, se pê, se prepara na rabatomata Pô, se pê, se pê, se preparem na rabatomata Pô, se pê, se pê, se preparem na rabatomata Pô, se pê, se pê, se preparem na rabatomata É o Dudu Kishu, que brase dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa e só não me arrumar Tô pediu pra eu te botar e eu boto compressão É o Dudu Kishu, que brase dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa e só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pração Então vai já se preparar na rabatomata pão 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 É tudo que chega em casa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa e só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pração Então vai já se preparar na rabatomata pão Tomata pão Se preparar na rabatomata pão Se preparar na rabatomata pão Se precipitarem na rabatomata pão Se precipitarem na rabatomata pão Agora falezão do grão, tamo junto O Erasmo queima O Itano Divulgações Sente a qualidade Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria pedindo pra você A marca de sol A marca de sol da aliança no meu dedo Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Da minha cheirosa A flor ainda tem Do cheiro de shampoo Da minha cheirosa E jurou na minha cara Da minha cheirosa E jurou na rabatomata pão Da minha cheirosa Da minha cheirosa E jurou na minha cara Escuta o poeta Ela esconde o biquíni na bolsa E diz pro maloca que vai pro salão Na verdade ela vai é na praia Com as amiguinhas da pro alemão E o pivete na praia esperando Debolado com a cintura larga Mas isso não é motivo de guerra Mulher tem de monte E o zap até trava Hoje tem baile na favela Pepeca não é motivo de agonia Tô bem trajado no meio dos cria Curtindo as rabas de quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria Curtindo as rabas de quebradinha Curtindo as rabas de quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria Curtindo as rabas de quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria Curtindo as rabas de quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria Curtindo as rabas de quebradinha Curtindo a raba De quebradinha Oito no divulgações Curtindo a raba Não para não, não para não vai Curtindo a raba Curtindo a raba Curtindo a raba Curtindo a raba De quebradinha Curtindo a raba Curtindo a raba Curtindo a raba De quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria Escuta o poeta Ela esconde o biquíni na bolsa E diz pro maloca que vai pro salão Na verdade ela vai é na praia Com as amiguinhas da pro alemão E o pivete na praia esperando Bem bolado com a cintura larga Mas isso não é motivo de guerra Mulher tem de monte e o zabe até trava Hoje tem baile na favela O seta não é motivo de agonia Tô bem trajado no meio dos cria, curtindo as rabas de quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria, curtindo as rabas de quebradinha Tô bem trajado, não para não mulher, pina bunda, pina bunda, vai Curtindo a raba, curtindo a raba, curtindo a raba Curtindo a raba, curtindo a raba, curtindo a raba Curtindo a raba, curtindo a raba, curtindo a raba Não para não, não para não, vai, vai Curtindo a raba, curtindo a raba, curtindo a raba O Italo Divulgações, sente a qualidade Curtindo a raba, curtindo a raba, de quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria, escuro poeta Não é não, respeita as mina Chegou a dona, a original, dominando o seu paredão Chegou, chegou a dona, não confunda Empoderada, gostosa e cara Bem resolvida, já sei o que quero Não preciso de homem pra ser bancada Então não venha me comprar Com seu whisky de inteiro e seu carro emprestado Digo não balançando o rabo Digo não balançando o rabo O Italo Divulgações Digo não balançando o rabo Digo não balançando o rabo Empoderada, digo não balançando a rabo Digo não balançando o rabo Digo não balançando o rabo Vem com a dona, vem Empoderada, gostosa e cara Bem resolvida, já sei o que quero Não preciso de homem pra ser bancada Então não venha me comprar Com seu whisky de inteiro e seu carro emprestado Digo não balançando o rabo Digo não balançando o rabo Empoderada, digo não balançando a rabo Digo não balançando o 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 rabo Viola 9, 3, 25, 6, 6, 6, 6 HMJ Produções K-Music Brasil Caneta nervosa Chegou a dona Não confunda HMJ Produções Empoderada, gostosa e cara Bem resolvida, já sei o que quero Não preciso de homem pra ser bancada Então não venha me comprar Com seu whisky de inteiro e seu carro emprestado Digo não balançando o rabo 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 O rabo Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você quer se demorar comigo Não te deixar de castigo Você vacilou demais e não pensou na gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Não segurei sozinho Não abarrado, estou subindo Virei um moleque E foi você que me deixou assim E vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar E vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Foi você que terminou comigo E não me pediu pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você quer se demorar comigo Não te deixar de castigo Você vacilou demais e não pensou na gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Não segurei sozinho Não abarrado, estou subindo E virei um moleque E foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Ah, ah, ah E vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Chama aqui o Sérgio Guilherme A diversão dos paredões do Piauí O Itano Divulgações Sente a qualidade Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar A diversão chegou A diversão chegou Repertório novo Bora caramelo Vem, vem Céu todo amor Foi Chama que tá tendo Tá legalizado Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho Chama que tá tendo Tá legalizado Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho Chama que tá tendo Tá legalizado Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho Chama que tá tendo Tá legalizado Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho Oi? Fuma pra caralho Fuma pra caralho Quando bate a lobra fica louco e pina O Pino Rabitoma 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 Ou então divulgações Paredinha forasteira Paredão do Aragão Oi Transcrição e Legendas por Quintal E vim no rabitoma E vim no rabitoma Chama que tá tudo, tá legalizado Fico em isso aqui naquela faca pra caralho Chama que tá tudo, tá legalizado Fico em isso aqui naquela faca pra caralho E vim no rabitoma E vim no rabitoma E vim no rabitoma Repetando de verão E vim no rabitoma 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 Parejinho cega ninguém Vai, 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 vai O Ítalo Divulgações Sente a qualidade